A Prefeitura de Londrina começou as obras do lote 5 do Arco Leste. Será feita uma transposição sobre o Córrego dos Tucanos, próxima à barragem do Lago Igapó. Partindo da Avenida Valdemar Spranger, será feita uma transposição sobre o Córrego dos Tucanos até a Avenida Albânia, atrás da barragem do Laguno. O terreno está sendo limpo e a ordem de serviço já foi assinada. Este é o quinto dos cinco lotes que compõem o projeto Arco Leste, que liga a BR-369, na altura da SEASA, até a PR-445, na Zona Sul. O lote que está sendo iniciado agora vai até a ponte da Avenida Charles Lindenberg, na Zona Leste, interditada depois das chuvas de janeiro. Aquela ponte que nós tivemos problemas no início do ano por causa das chuvas, ela está dentro do lote 5 e também faz parte da execução da obra do lote 5. Só que ela vai entrar como forma de aditivo, porque inicialmente não havia a previsão de ser executada, porque o problema não tinha ocorrido ainda. Esta obra vai custar pouco mais de 3 milhões de reais e deve levar pelo menos 8 meses para ser concluída. Todo o projeto Arco Leste já foi licitado e tem verbas garantidas, mas alguns lotes ainda dependem de desapropriações. A obra está licitada, exatamente, já temos a empresa vencedora dos 5 lotes, ela já está contratada e a ordem de serviço que uma formalidade, a última formalidade para a execução do serviço, para o início do serviço, é que está dependendo da desapropriação. Mas não há mais nenhum risco de que a obra não ocorra. O Arco Leste todo tem 14 quilômetros e está orçado em 18 milhões de reais. A Secretaria de Obras já tinha dado início ao lote 4, na região da Avenida das Américas, e decidiu começar agora o quinto lote, para aliviar o trânsito na rotatória entre as ruas Bélgica e Almeida Garret. Nós entendemos que é o mais importante dos 5 lotes, exatamente esse, porque nós temos aqui um gargalo no nosso sistema viário, que é aqui em torno da barragem do Igapó. Obrigado.